Fala galera do youtube, beleza? Aqui eu falo com o inspetor e dessa vez estou aqui com mais um vídeo pra vocês E dessa vez a gente está aqui novamente no minecraft E eu tenho muitas boas notícias pra vocês e algumas atualizações aqui no meu canal Primeiramente eu vou começar aqui fazendo uma pergunta muito simples Se é que vocês querem que eu continue com essa studio pack Ou se eu continuo com a default mesmo Falem aí nos meus vídeos, valeu Agora a segunda notícia que eu vou dar vai ser o seguinte galera Eu estou entrando na TGN Network, isso mesmo galera Agora eu vou começar, vou ser um partner do youtube, na verdade da TGN né Acho que é TGAME Network que significa, não tenho muita certeza, desculpa aí se eu estiver errado Mas beleza, eu quero agradecer aí a equipe da TGN, muito obrigado E mais que tudo galera, eu quero agradecer a vocês porque em 5 dias galera Em 5, quer dizer, em 5 não, em 4 Eu entrei ontem Em 4 dias eu sou um parceiro da TGN, então eu quero muito agradecer a vocês, muito obrigado mesmo Então agora eu vou começar aqui Vamos fazer o que eu disse que a gente ia fazer no último vídeo Eu disse que a gente ia montar uma fazenda, então é isso que a gente vai fazer Eu preciso de uma enxada, eu já preparei uma aqui, vamos me organizar Eu vou primeiro atrás de alguns itens, eu vou levar uns negócios de uma, para pegar, eu vou levar esses equipamentos e um pouco de comida aqui Será se eu não deixei esquentando? Não Mas isso aqui está, isso aqui, deixa eu colocar para assar Beleza, agora vamos lá Ih, está ficando de noite, então o que eu vou fazer vai ser dormir Beleza E... Tá, vai Vai logo Aí, foi Galera, eu vou colocar o Raze Minimaps na próxima série Foi mal que eu me esqueci de pôr agora Então tá, vamos parar de bater papo furado e vamos atrás de... Aqui, de seed Deixa eu ir com a espada, porque as chances de dropar com a espada, se eu não me engano, são maiores Então... Hum, tá Por enquanto, nenhuma seed A seed nessa textura de pé aqui é meio estranha, galera Ah, eu peguei a flor Desculpa se vocês estiverem ouvindo aí barulhos no fundo, me desculpa mesmo É... Esse é o único horário que eu tenho para gravar vídeo hoje Porque senão... Aí, consegui já uma semente, já uma coisa Tá, uma por enquanto, vamos ver se a gente encontra mais Porque eu preciso de mais para fazer uma plantação Hum... Pelo que eu estou entendendo, não tem nenhuma aqui Vamos ver se em volta dessas... Aí, mais uma, já tenho duas Pô, achar seed nunca foi tão difícil Aí, se eu não me engano, eu tenho uma no meu baú também Então, daí já dá para a gente... Economizar Como é que se... Não, 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 não Minimizar O... Progresso de busca Pronto, é isso que eu devia ter falado Aí, mais uma, mais uma Beleza? Eu corto tanta seed e não consigo nenhuma Poxa... Poxa, não era assim antes... Tá... Você... Toma ali... Tá... Desculpa se tiveram vindo um carro buzinando aí É que eu moro no... Perto da avenida... Aqui... De uma avenida do Morumi, né... Que é do Palácio do Governo Daí, fica um monte de cara buzinando Mal, 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 mal... Mouse, mouse... Pelo lag... Mouse... Desculpa... Desculpa... Pera aí, galera... Tem que fazer isso daqui, ó... Acho que é a textura IPEC... Esqueci... Eu tirei o Optifine... Como se idiota... Agora eu vou ter que jogar no... Short... Maldito... Caramba... Não, galera... Pera aí... Me dá um tempinho... O que eu vou fazer vai ser... Trocar a textura IPEC e já volto... Tá... Beleza, galera... Voltei... Agora eu espero que... Minimize os lags... Vamos pegar aqui... Aham... Agora falta ali... Beleza? Tá... Não deu nada... Vamos continuar aqui... A gente já tem 5... Seeds... Né... Sementes... Então... Ah... Aqui tem um campo cheio... Por que que eu fui pra lá? Podia simplesmente ter... Olhado pra trás e... Visto isso... Olha aqui... Quantas seeds deve ter aqui... Já... Já... Olha isso... Isso é muito bom... Opa... Opa... Mais... Quebra... Beleza... Desculpa aí... Hoje era pra ter saído um vídeo de Left 4 Dead... 2... Mas... Não deu pra eu fazer... Porque eu já tava tipo... Muito em cima... Pra fazer o vídeo... E o meu vídeo de Left 4 Dead 2... Eu demoro bastante aí... Pra... Pra... Editar... Então... Depois de amanhã galera... Eu posto um vídeo de Left 4 Dead 2... Desculpa pelo atraso... Tá... E desculpa também por eu ter postando muito Minecraft... É que Minecraft é um jogo que eu gosto de gravar... Pra falar a verdade... Minecraft foi o primeiro jogo que eu gravei no meu canal antigo... Eu gravei uns 10 episódios de Minecraft... Já... Quer dizer... Os meus primeiros 20 vídeos do meu canal antigo foram de Minecraft... Opa... Já cresceu aqui... Então... Agora... Aqui... Eu andei pegando um pouco de madeira... Enquanto... Não grava... Não gravava... Pra gente... Depois poder fazer a nossa casa ali... Me falaram que a minha casa tava muito feia... E que em vez de fazer com cobolsoina... Devia juntar madeira pra fazer uma... Então é o que eu tô fazendo... Juntando madeira... Agora... Vamos montar a nossa plantação... Exatamente... Aqui... Ó... Vamos ver... Tem que ser um lugar... Muito bom... Ali atrás... Acho que dá... Vamos ir... Até lá... Esqueci que eu ainda preciso fazer um balde... Né... Deixa eu... Planar um pouquinho... Aqui dá assim... Mais ou menos... Essa área... Deixa eu voltar ali... Pra fazer um mapa... Porque senão fica difícil... Né... Beleza... Pula... Opa... Esqueci uma cana aqui... Isso... Beleza... Eu preciso disso... Eu já vou aproveitar aqui... Pra pegar água também... Né... Beleza... Uma pá... Desculpa... A demora... Agora... Vou fazer um balde... Isso... Vamos trocar... Isso daqui... Deixa eu guardar... Essas coisas aqui... Que eu não vou precisar agora... Colocar mais carne e porco... Pra assar... Ah... Deixa eu pegar... Logo... Deixa eu fazer cerca... Que cerca... É... 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 Essencial aí... Pra fazer a nossa plantação... Então... Beleza... Hum... Como é... A cerca faz assim... Se eu não me engano... Não... Não... Deixa eu... É... Era... Assim... Isso... Fiz 48 escadas... Mas não tem problema... A gente utiliza elas depois... Não agora... Mas talvez... Depois a gente utiliza... Meu... Peraí... Deixa eu fazer um negócio mais fácil... Beleza... Peraí... Tá meio errado isso... Mas vamos... Mas vamos... Beleza... Agora não tem como fazer mais... Vamos guardar aqui isso... E levar só as cercas... Nem rendeu tanta cerca assim... Ah... Caralho... Já comecei fazendo merda... Tá... Peraí... Deixa eu pegar água aqui... E eu vou fazer uma água infinita... Aqui... Né... Porque daí... A gente não precisa ficar toda hora vindo lá pra pegar... Tá... Beleza... Agora é só mais um... Deixa eu ir correndo... Porque eu tô com uma preguiça hoje galera... E além do mais... O meu braço... Eu... Tá torcido galera... Eu tô jogando com o braço enfaixado... Então... Tipo... Tá meio difícil... Então se eu tiver no bando... Desculpa aí... Agora vamos planar aqui... Pra gente poder fazer a nossa fazenda... Acho que pro início... Esse... Esse tamanho está ótimo... Então o que eu vou fazer aqui... Vai ser... Utilizar esse... Espaço... Abençoado... Aqui... Opa... Deixa eu pegar aqui... A madeira de volta... Isso... Tem que economizar madeira... Não... Tô brincando... Não precisa não... É... Acho que aqui esse espaço tá bom... Porque eu não tenho muita city... E também não tenho nem muita... É... É... Lógico... Ah... Se bem que eu precise tirar umas daqui... Vou tirar duas... Não... Vou deixar uma só... Pra fazer a porta... A porta... A porta... Beleza... Eu não tô tirando sarro não tá galera... É que eu gosto de falar... Assim... Então... Não... Não... Não achem que eu tô tirando sarro... Vamos pegar aqui essas... Esses sticks... Tá... Beleza... E fazer agora... Uma porta... Que... Acho que precisa colocar madeira no meio... Ué... Como é que era mesmo? Deixa eu ver... Ah... Acho que era assim... Se não me engano... Deixa eu ver... É... Isso mesmo... Beleza... Vamos voltar lá... Falta pouco pra gente terminar a nossa plantação... Na verdade... A gente só fez a... Em volta... Mas... É rapidinho pra fazer uma plantação... Então... Não vai demorar muito... Deixa eu guardar isso daqui no meu inventário... E agora o que a gente vai fazer vai... A gente vai planejar... É o seguinte... Aqui vai ser um... Eu vou entrar... Tá... Beleza... Daí vai ter plantação aqui... Quer dizer... Vai ter... Água... Aqui... E um lugar pra eu passar... Ah não... Aqui pra passar eu vou fazer outra coisa... Porém... Na plantação... Eu não vou... Eu vou plantar... Aqui assim... Mas eu vou plantar no meio... Pra eu poder passar... Maldito... Ah... É que não tem água né... Pode crer... Pegar um pouquinho aqui... Agora... Coloca num canto... Tá... Beleza... Agora vai dar certo... Ó... Ficou mais escuro... E... Aqui eu também... Vou pôr... Mais... Beleza... Daí aqui eu vou fazer a mesma coisa... Né... Deixa eu encher a água aqui... Agora o que eu vou pegar vai ser pegar aquelas plantinhas que você fica aí... Em cima da água e que você consegue pular... Então... Vamos atrás delas... A plantação já está quase completa... Pô... Tem um mar e não tem uma dela aqui... Quer ver que eu vou ter que fazer outra coisa... É galera... Infelizmente eu vou ter que fazer outra coisa... Então o que eu vou fazer vai pegar a Stone Slab... Né... Vamos fazer lá... Madeira... Vou fazer de madeira que é mais bonito... Ah... Se bem que eu preciso economizar madeira... Mas eu acho que eu tenho... Também preciso de... É... Tem um pouco... Ah... E outra coisa que pediram pra eu fazer... Eu vou fazer daqui a pouco... É... Aumentar... Ali em cima... A torre... Então... Vamos lá... Vou aumentar mais 10... Depois eu aumento... Quando eu terminar aqui... Vamos atrás... Desculpa aí se estiver meio baixo... Meu volume... Opa... Que susto... É... Aqui... Tá... Beleza... Eu quero... Fazer exatamente assim... Ó... Seu gay... Deixa eu pensar... Como é que eu vou fazer... Será que eu vou colocar aqui assim? Não... Ah... Colocar em cima... Agora eu venho... Isso... Acho que eu vou precisar fazer mais em... Mas é... É pouquinho... E rende bastante até... São 3 por 6... É... Justo... É... Vou precisar fazer mais... Quanto eu preciso? Mais 4... Beleza... Vamos descer ali... Ficou meio estranho... Mas... Ou é isso... Ou é nada... Já tá ficando de noite... Infelizmente... Tem morcego aqui... Eu não sei como diabos foi parar esse morcego aqui... E galera... Eu acho que... Ah... Eu não vou... Ah... Vou continuar com a textura e pack lá... Se vocês gostarem depois... É que eu dei force update... Eu preciso pegar tudo de novo... Os mods... A textura e pack... Né... Vou colocar o optifine... E o... O nome lá de... O race minimaps... Agora o que a gente vai fazer... Vai ser... Montar um pouquinho mais aqui de... Mandeira... Refinar... Pra fazer... Isso... Beleza... Agora também... Depois que eu acabar aqui... Eu vou tentar... Fazer lá o meu negócio... Daí se eu... Eu vou guardar meus equipamentos no bairro... E depois eu vou me suicidar... Beleza... Isso... Isso... E... Galera... Agora a gente já pode pontar... E o que eu vou... E... Tá... Eu vou deixar assim... Por enquanto... A nossa pontação de cana fica ali mesmo... E quando crescer... A gente só vem aqui do lado... Quebra... Tals... Beleza... Tudo belezinha... Vamos travar aqui... Porque senão os porcos vêm... E... Outra coisa que eu preciso fazer também é... Tirar isso daqui em volta... Porque senão os porcos que estiverem andando... Eles caem aqui... Ou qualquer outro bicho... Pode ser zumbi... Até... Aranha... Qualquer bicho... Deixa eu conferir aqui... Ai... Foi mal galera... Tô no peaceful... Eu acho que eu saí pra fazer alguma coisa... E esqueci de voltar... Vamos... Vim aqui... Beleza... E pula... Tá... Agora... Eu vou subir lá em cima... Com dirt... Ô seu filho da mãe... Cê tá destruindo... Vem aqui... Cê tá destruindo minha porta... Cê se acha no direito de fazer isso... Esses caras são um banho de fogado... Tudo bem que ele me deu a carne dele... Mas eu não quero a carne do apocalipse zumbi... Seu gay... Vamos subir lá com dirt... Isso... Ué... Será que falta muito? Ah não... Ela tá pequena... São uns 10... Foram uns 11 blocos... Mais ou menos... Eu vou colocar mais 10 aqui... Beleza... Vai... Sobe... É... Vamos esperar um pouquinho... Pra regenerar a vida aqui... Senão eu vou morrer... Ah... Que saber se eu morrer... Dane-se... Ha... Otários... Eu não morri... Beleza... Galera... O vídeo vai estar ficando por aqui... Se você gostou... Like mais favorito... Por favor... Me ajude aí galera... Acabei de entrar pra TGN... Tô muito feliz aí... E mais incentivados ainda... Pra fazer vídeos galera... Então aí... Se você gostou dos meus vídeos... Por favor... Se inscreva no meu canal... E também... Favorite o vídeo... Galera... O favorite... Você favoritando... Ele vai publicar... Na sua página... Do YouTube... E meu... Todo mundo vai ver... O meu... Todos os seus inscritos... Vai receber lá... Pra todos os seus inscritos... Os meus vídeos... E isso... É uma etapa... Que vai me ajudar muito... Porque vai acabar divulgando o canal... Ai caralho... Vou morrer aqui... Então... Por favor aí... Se inscreva no meu canal... Favorite o vídeo... Ai caralho... E... Meu... Muito obrigado aí... É... Pra vocês que estão me dando forças... E... Obrigado pela TGN também... Fui! selber entrando... Minha casa... Claira... Seja pegue... Seja pegue... Nunca problema... Seja pegue... Seja pegue... Não... Então... Isso... stored... Tchau, tchau. Tchau, tchau.